Auxílio Emergencial 2021. Duas notícias pra você! Eu sou a Bia Sabida, e no vídeo de hoje, vamos falar de duas notícias sobre o auxílio emergencial. Uma boa notícia e uma má notícia. E aí, qual você quer saber primeiro? Vamos começar com a boa primeiro. Pessoal, como vocês sabem, o governo federal anunciou há algumas semanas a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. Com isso, o projeto não vai mais durar até abril, e sim até o próximo mês de outubro. No entanto, essa informação pode mudar, e o benefício pode acabar ultrapassando esse limite de tempo. Ou seja, pessoal, a notícia boa é que o benefício pode ir além de outubro, sendo prorrogado mais uma vez. E você sabe quem confirmou essa história? O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Em entrevistas recentes, o chefe da pasta econômica disse que o Brasil pode aplicar uma segunda prorrogação no auxílio emergencial. No entanto, isso só vai acontecer se a pandemia do novo coronavírus não apresentar uma melhora. Não é isto o que o governo quer que aconteça. De acordo com Guedes, a torcida dentro do Palácio do Planalto é para que não exista mais a necessidade de se pagar o benefício para além do mês de outubro. No entanto, eles querem se proteger de possíveis imprevistos, e começaram a imaginar o que aconteceria em um cenário com a piora da pandemia. Essa é a notícia ruim, pessoal. Só haverá prorrogação caso a situação da pandemia se agrave. E, na verdade, ninguém quer que isso aconteça, não é mesmo? Sobre isso, temos que falar que existe uma nova cepa do Covid-19, chamada variante Delta, que é muito perigosa. Como o Brasil tem apenas 17% de vacinados que tomaram as duas doses até o momento, se essa variante Delta entrar de forma agressiva em nosso país, podemos ter uma nova onda de contaminação. Ai, tomara que isso não aconteça! Para se ter uma ideia da força dessa nova cepa, veja o que aconteceu em Israel. Quatro semanas atrás, Israel comemorava a volta da vida normal em meio à sua batalha contra a Covid-19. Após uma campanha de vacinação rápida que reduziu as infecções e mortes de coronavírus, os israelenses pararam de usar máscaras e abandonaram todas as regras de distanciamento social. Foi quando a variante Delta mais infecciosa chegou, e com ela uma disparada de casos que obriga o primeiro-ministro, Naftali Bennett, a reimpor algumas restrições da Covid-19 e repensar sua estratégia. Pois é, pessoal, essa nova variante é muito perigosa. Todo cuidado é pouco. Nas entrevistas, Guedes vem citando muito as promessas de governadores ao redor do país. Políticos como o governador de São Paulo, João Dória, PSDB, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, estão prometendo vacinar as populações dos seus estados dentro de mais alguns meses. Caso eles consigam cumprir essas promessas e as outras regiões do país sigam o mesmo ritmo, então é provável que o auxílio emergencial chegue ao fim mesmo em outubro. No entanto, Guedes diz que o governo federal segue olhando os dados diários de novas mortes e de casos da Covid-19 no Brasil antes de tomar uma decisão sobre isso. Auxílio emergencial No final do ano passado, o ministro da Economia traçou uma estratégia sobre o auxílio emergencial. Guedes disse que o ideal seria acabar com o programa no final de dezembro e garantiu que os empregos voltariam no começo deste ano. Esse plano, no entanto, não deu certo. Os números da pandemia pioraram rigorosamente. Além disso, a taxa de desemprego segue alta. Tudo isso fez com que o governo decidisse retomar os pagamentos do programa em abril. O plano agora é não deixar que isso se repita. Por isso, o governo não pretende acabar com o auxílio até que a pandemia do novo coronavírus no país não esteja em situação de controle em todos os estados. Prorrogação Até aqui, no entanto, o que se sabe mesmo é que o programa vai mesmo fazer pagamentos até o próximo mês de outubro. Logo depois disso, quem assume é o novo Bolsa Família. Esse é o plano do governo federal. De acordo com as informações de bastidores, o Planalto está remodelando o programa quase que completamente. A ideia, entre outras coisas, é mudar o nome do projeto para ligar ele ao presidente Jair Bolsonaro. Entre as mudanças, destacam-se também os valores que devem subir de patamar e a quantidade de beneficiários que deverá crescer também a partir de novembro. O governo também quer que o novo Bolsa Família seja mais centralizado no Palácio do Planalto. Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial além de outubro? Digite um ou dois nos comentários. 1. Acho que seria ideal que o benefício fosse até o final do ano. Assim, teríamos mais tempo para retomar uma vida normal e aguardar que as oportunidades de emprego sejam retomadas. 2. Acho que tem que ir até outubro mesmo. Com a melhoria da situação da pandemia, a vida tem que voltar ao normal. Muito obrigada pela sua participação! Adoramos interagir com vocês aqui nos comentários! O beijinho da Bia de hoje vai para o nosso inscrito André. Estou informado, Bia Gatinha. Você acha mesmo que eu ia perder essa oportunidade de ouvir sua linda voz até o final do vídeo? Beijão, Bia Gatinha! Muito obrigada pelo carinho, André! Que bom que você continua se informando com a gente! Um beijão da Bia para você e uma excelente semana! Ficou claro o vídeo, pessoal? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo, que vamos te responder, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um joinha e compartilhe pelo WhatsApp com sua família e amigos! Por hoje era isso, um beijo da Bia Sabida e fique agora com um vídeo sugerido especialmente para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho